Ele é simpático e estiloso. Rodrigo Faro estreou na TV em 1982. Desde então fez comerciais, novelas, minisséries e de repente se transformou em um dos apresentadores mais queridos do Brasil. A gente acompanhou de perto um dos programas e claro, eu aproveitei para bater um papo com ele. Rodrigo Faro, seja bem-vindo ao programa Na Moda. Antes de a gente falar do seu programa, eu queria saber de você. Você é um cara ligado na moda, conectado? Sou um cara ligado, mas não escravo da moda. Uma coisa é você ser ligado, ser antenado no que está rolando, nas coisas que acontecem. Mas assim, eu presto atenção nas coisas que estão rolando e tento adaptar para o meu dia a dia, para o que pode ficar legal para mim, que seja confortável, que seja legal. Então eu sempre vejo a moda como uma ajuda. Eu vejo as coisas e trago para a minha realidade, para a minha maneira de ser. Legal. E assim, você é considerado galã pela mulherada, né? Você acha que a sua veste é fundamental na construção dessa imagem? Eu acho importante você estar bem vestido, né? Afinal de contas, quando você entra na casa das pessoas, as pessoas querem te ver bem, com uma roupa legal. E eu sempre procuro estar na moda, com uma roupa confortável. E você que escolhe as suas roupas, você dá um pitaco no seu figurino, esse estilo é o estilo Rodrigo Faro mesmo? Esse estilo é o Rodrigo Faro, tirando o chinelo, né? Com o meio agora. Vamos mostrar agora aqui o que está escondido. Agora, viu gente, eu estou em intervalo, tá? Então esse chinelo aqui não vale. Só pode mostrar até aqui. Eu estava com uma bota super legal. É que aí aperta meu pé e aí no intervalo eu ponho meu chinelão. Aí você dá uma descansada. Não, mas o meu estilo eu gosto bastante disso. Eu uso bastante camisa, sempre as camisas um pouco mais acinturadas. Eu gosto de calça também um pouquinho mais skinny, não tão também justa demais, com um pouquinho de elastano, de lycra. É mais o meu estilo também. Cinto, às vezes a camisa um pouco para fora da calça. Gosto de camiseta simples também, sem muita frescura. E roupa escurinha que dá para você usar para sair, para o dia a dia. Nós aqui nos bastidores do programa O Melhor do Brasil encontramos o Raul Gazola, que estava participando, né? Ali na gravação, tudo bom, Raul? Dos famosos.com, tudo bem? Tudo certo. Tudo tranquilo com o pessoal que está vendo a gente? Ah, galera. Tudo certo. A gente estava conversando um pouquinho de moda, mas eu falei assim, putz, eu sou um cara que não sou ligado. Mas eu até falei assim, mas você está todo alinhado hoje, mesmo indo num pretinho básico, acho que não tem erro, né? Não é que eu não sou ligado em moda, é que eu não entendo, eu não tenho talento para isso. Eu vim com um tênis todo colorido, vermelho, fluorescente, laranja, fluorescente, limão, fluorescente. Agora para o programa, eu pus um sapatinho básico, um jeans, coisa e tal, meio desgastado ali, né? Aquela coisa, né? Se na época do meu pai você comprasse uma calça assim, meu pai falava assim, meu filho comprou uma calça estragada. Já comprou a calça velha? Já comprou a calça velha. Hoje não, hoje é moda e custa mais caro por causa disso. Ah, é verdade, né? Hoje os modismos, né? É. E conta, Príncipe, como é o figurino? Porque o ator tem toda aquela construção da imagem, né? Acho que isso é importante, né? Para você, porque você está falando de você, né? Então acho que a roupa é importante nesse sentido, né? Sem sobra de dúvida. Inclusive, todos os trabalhos que a gente faz na televisão, tem uma figurinista que vê o perfil do personagem e traça um figurino para aquele personagem. Você sabe que dançar é com o Rodrigo Faro, né? E não é um ou dois ritmos, né? Botou uma dança, ele bota para quebrar, né? O quadro, né? Dança Gatinho está fazendo o maior sucesso. O que você atribui a esse sucesso, Rodrigo? Ah, eu acho que é uma brincadeira mesmo. O pessoal entendeu que o quadro é uma grande homenagem aos artistas do Brasil, aos artistas do mundo inteiro. E é aquele momento de criança mesmo, que está brincando, que está colocando uma fantasia e dançando. Só que isso acabou ficando coisa séria, né? A gente fez grandes produções, grandes coisas e o quadro que era uma homenagem de um dia só acabou virando esse fenômeno, esse sucesso, graças a Deus. E graças às pessoas que entenderam exatamente o que eu queria passar com o Dança Gatinho. E graças às pessoas que entenderam o que eu queria passar com o Dança Gatinho. E graças às pessoas que entenderam o que eu queria passar com o Dança Gatinho.